Câncer Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você deveria seguir a sua intuição e não questionar tudo sempre. Desce pausas durante o dia. Você precisa voltar atrás considerando o seu estado nervoso. Humor Sua disposição alegre facilmente lhe permitirá superar as preocupações pequenas. Que, afinal, estão muito longe de serem insuperáveis. Amor Você irá direto ao ponto. Basta seguir seus instintos e isso estará a seu favor. Não tem sentido ser tão meticuloso. Você está desperdiçando tempo e energia. Dinheiro Seus pontos fortes serão muito úteis em uma proposta de colaboração no trabalho e serão rentáveis em longo prazo. Trabalho Você está tão eficiente que vai ser capaz de se superar. Você vai achar mais fácil do que o normal se concentrar em pequenos detalhes. Então trabalhe nisso. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã.